Olá pessoal, tudo bom gente? Estamos aqui para mais uma dica de processo penal. No nosso momento do processo penal, corta aqui para a tela galera, nesse nosso momento do processo penal de hoje, nós vamos versar sobre uma questão muito interessante que está dentro do CPP e ainda é uma adagio latino que fala assim, iudex est peritos peritorum, o juiz é o perito dos peritos pessoal. E olha o que diz o 182, não esqueça, o juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Corta aqui para mim então. Então é isso galera, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, quem julga é o juiz, o perito não julga galera, o perito ele é auxiliar da autoridade, seja autoridade judicial em sede judicial, seja autoridade policial em sede inquérito policial. Se o perito julgasse, se o perito decidisse a investigação criminal, você não precisava de delegado, você não precisava de juiz, bastava o perito. Mas assim não é. Esses profissionais técnicos muito irrelevantes na perseguição criminal, eles auxiliam a autoridade, portanto, iudex est peritos peritorum. Não esqueça disso pessoal, essa é a dica de hoje, um forte abraço, até a próxima.